Tem cara lá, tem cara lá Olha o carro aí, olha o carro aí Tem carro, tem cara Para, 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 para Para o padrão, todo mundo Para Rafael Corre, terremoto Porra, fui para o lado errado aqui mesmo Fiquei tonto com o terremoto Acharam o cara? Não Pronto, já pegamos um já É o William É o William É a alça É o Will Down? Não, lógico que não É o William, pô Achei que era o Will Down Will Down Quem que amarrou o cara aqui? Ninguém Então, cadê a droga? Cadê ele? Ele está aqui, olha Está andando ali Pegaram ele? Pegaram ele? Pegaram ele ou não? Pegaram ele ou não? Ele está aqui Fala que a gente é boa pessoa Só que é o dinheiro Ok, ok Ok, ok Nós vamos sete-te a liberdade E você vai derrubar todo o seu dinheiro para nós Ok? Ok, irmão Como eu derrubar o dinheiro? Você vai derrubar o dinheiro Você vai derrubar o dinheiro Você vai derrubar tudo o que você tem Cada um numa porta aí que o cara pode tentar vazar É isso aí, isso aí Ok, senhor Ok, senhor Eu vou derrubar o dinheiro Não derrubar o dinheiro Você vai derrubar o dinheiro Ok Não, vamos ver, vamos ver Como você faz isso? Como você faz isso?